E o caso desse rapaz aqui, que tinha uma capivara, né? Que o pessoal disse, bicho, maria, tá loucura que foi por causa dessa capivara, né? O Agenor, é um cara que tem um coração gigante, ficachou a bichinha abandonada do grupo, quase desfalecida, ele cuidou dela, mas sempre manteve ela no habitat dela, aí alguém denunciou o cava, até lá tiraram a capivara do cara, foi alvoroço, tu viu todo mundo, vereador, deputado, todo mundo dizendo, dá a capivara pro cava, o Ibama foi e devolveu a capivara, né? Nessa conversa, gente, tem umas coisas que eu não consegui entender, a primeira, se tu botar bem aqui no YouTube, né? Como preparar a carne de capivara, vai aparecer um bocado de vídeo, aí tu disse, tu começa a se questionar, né? Outra coisa, né? Tirar qualquer animal do mato é crime, entendeu? Se você, ah, é um bichinho, está mal o bichinho, vou levar ele, vou resgatar esse bicho, essa conduta de tirar um animal do meio silvestre e levar pra sua casa, por bom coração, ninguém está se importando com isso não, isso é errado. Por ponto de vista humano, é o lógico, né? Mas, perante a nossa lei, não pode? Não pode. E eu também não posso ficar divulgando isso, porque eu estou crescendo divulgando um animal silvestre, mas não pode, né? Aí, preste atenção, ele foi mutado, sei lá, não sei se ele vai continuar a pagar a multa, teve que apagar os vídeos da capivara, capivara vivia praticamente no ambiente dela, mas aquela capivara, ela jamais pode ser inserida novamente no ambiente dela. Se tu jogar ela lá no meio das outras capivaras, as outras vão agredir ela, ou um predador, que o pessoal pensa que a natureza é uma magia. Ah, eu vou soltar a capivarinha, a capivarinha vai sair prute, prute, prute por onde? A primeira coisa que vem é um jacaré, uau! Vem uma onza, uau! Vem uma cobra, uau! Gente, o mato não é um conto de fada como as pessoas pensam, não. Mas o mato se equilibra. Eu sempre digo pra vocês, você está andando no mato, você viu um animal que você não conhece, que você conhece, mas ele está ferido de alguma coisa, caiu do ninho. Deixe lá. Porque se você pegar e você botar no seu carro, e você for parado na blitz, você diz, não, eu achei! Não justifica, cara. Mas a coisa mais interessante nisso tudo, ele mora no Amazonas. Você sabe quantas pessoas passam fome no Amazonas? O que é que tem a ver, Tiago? Tem calma. Mais de um milhão de pessoas. Só você botar no Google. Bota no Google. Quantas pessoas passam fome no Amazonas no ano de 2023? Vai dizer lá, mais ou menos um milhão de pessoas. Eu nunca vi nenhum alvoroço por isso. Nunca vi ninguém reclamando. O tanto de digital influência que um story custa 10, 15, 30 mil conto. Os caras abordando. Se precisar de mim, eu estou aqui para te apoiar. E tu vê pessoas passando necessidade, crianças morrendo de fome. E ninguém diz nada. Agora uma capivara foi essa loucura. A gente não via outra coisa. Ela só capivara. Capivara de manhã, capivara de noite. O cabra chorando lá. Uma deputada, não sei se é deputada ou vereadora, dizendo, ah, meu amigo, nós vamos acabar com tudo. Aí eu fico imaginando as pessoas com fome e ninguém luta por essas pessoas. Eu não vejo nenhum deputado dizendo, ah, eu não vejo nenhum digital influência daqueles, dizendo, nós vamos botar para alimentar as pessoas. Não, ninguém não vê. Agora para resgatar uma capivara, o mundo mudou demais, gente. Hoje as coisas têm que ter um hype, né? Que ele chama. O que é o hype? É aquela coisa que todo mundo está falando. Não importa se é uma coisa que faz sentido ou não. Mas todo mundo está falando de um toleito de bosta que está no meio da rua. Todo mundo vai falar do toleito de bosta que está no meio da rua. Agora eu acho que o ser humano está perdendo a essência dele. A gente deveria se importar com as pessoas em primeiro. Entendeu? Em primeiro. Seu semelhante. Tiago, e os animais? Os animais são extremamente importantes. Maus tratos, desrespeitar. Não, jamais. Mas eu estou falando que estão dando mais importância para os animais do que para as pessoas. Tem grandes influências que botam. Ah, meu cachorro vale mais do que muita gente. A pergunta é essa. Essa capivara. Se o agenou tivesse um belo dia dentro de casa e caísse no chão, desse um passamento, a capivara ia fazer o quê? A capivara ia dizer Valei-me, Nossa Senhora! Deixou ligar para o Samu. A capivara ia cheirar a cara dele e ia cair no aceiro. E ele ia ficar lá. Os animais têm sua importância. Os animais merecem respeito. Os animais merecem cuidados. Os animais merecem o espaço deles. Os animais vivem em equilíbrio. A natureza é perfeita. Então não interfira. Mas, cara, uma capivara dessa, olha o alvoroço que não deu, bicho. Os caras fez aí vaquinha para pagar as multas lá e tudo. E tu vê os caras grandes aí não faz nem uma vaquinha para ajudar ninguém. O compadre fez uma ação agora para juntar umas bolsas, né? Uma cesta básica da Duma Pard. Eu peguei não sei quanto número lá para ajudar, né? Para a gente ajudar as pessoas. Demora a fechar, né? Agora uma vaquinha para pagar a multa da capivara porque se você ler a lei, ele cometeu uma porrada de crime na lei que está escrita. Não é porque eu estou no ambiente do animal que eu posso ter o animal, não. Não é, não funciona dessa forma, gente. Não funciona. Esse bom coração para a galera da geral é beleza. Mas para a lei, não. Entendeu? Para a lei, não. O pai sempre diz, ah, meu filho, eu vi um filhote de arara no chão, debaixo do pé de coco, acho que caiu do ninho. Eu digo, deixe lá. Mas não é bom pegar para... Eu digo, não. Está doido? Isso é crime, cara. Você não pode tirar o animal silvestre do ambiente dele e levar para a sua casa. É crime. Por mais que seu coração seja nobre. É isso, é a lei. É a lei. Não tem lá, não. Abre aspas. Caso o cara for digitar uma influência, ele tiver um bom coração, ele pode resgatar esse animal. Você pode resgatar esse animal e levar diretamente para o Ibama ou acionar o Ibama e dizer, olha, tem um animal aqui ferido. Aí a equipe vem, pega o animal, é tudo, é... Moço, leia as leis do meio ambiente para você entender. Você vai dizer, é complicado. Mas fica aí a minha opinião. Se eu tiver falado besteira, desculpe, né? Mas a minha opinião a respeito disso. Eu acho que as pessoas deveriam amar mais as pessoas, né? Mais. Não deixar de amar os animais. Os animais são incríveis. Ame os animais. Respeite os animais. Mas ame mais as pessoas. É... Deus, Deus disse isso. Respeite e ame seus semelhantes. Não é amar, gente. Ah, eu amo fulano. Não! Você respeitar e você não odiar e não querer o mal de alguém, isso já é amar. Amar é não odiar uma pessoa. É você não desejar amar uma pessoa. É você não ter inveja de uma pessoa. É você respeitar uma pessoa. Independente de quem ela seja, respeite. Porque igual você quer que os outros te respeitem você, seus pais, seus filhos, seus amigos, você não quer? Pois também respeite os outros, tá bom? Era para ser desse jeito, mas está ficando assim uma coisa reacoisada, né? Beleza? Beijão na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like. É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau!